Opa, e aí treinadores, beleza? A Poke aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu vou treinar Pokémons que normalmente ou geralmente ninguém treina Pelo menos eu acho, né? E cara, eu vou falar pra vocês, a equipe até que vai ficar boa, meus manos Podem ter certeza disso aí E pra começar eu vou escolher uma de equipe Ah, Poke, mas muita gente treina uma de equipe Calma, eu não vou usar o inicial nessa jogatina E um dos Pokémons que eu vou utilizar já tá aparecendo aí na tela O vulgo dele é Zigzagoon, Zig Zig E cara, ele vai ser um Pokémon muito bom quando ele evoluir pro Lailune Ele vai aprender Berydran e vai ficar um Pokémon pica Isso vai demorar Bom, como isso aqui não é um desafio Eu basicamente vou utilizar uma de equipe pra poder passar o primeiro ginásio Já que, cara, Zigzagoon vai ser bem difícil de solar, tipo pedra Então eu vou tá utilizando ele só no primeiro ginásio Até porque no segundo ginásio já vou ter alguns Pokémons pra poder ajudar, velho Eu basicamente vou começar fazendo o jogo todo com... Não, começo do jogo praticamente com dois Pokémons que é Samurai e Zigzagoon E eu espero que dê certo, porque senão eu tô fodido Samurai ele é meio raro de aparecer, mas mesmo assim ele aparece E Zigzagoon é um pouquinho complicado de utilizar ele de começo porque ele apanha muito Mas fala a realidade pra vocês, são dois Pokémons ótimos Recomendo treinar, velho Vai ter uma surpresinha aí que eu não vou falar quem é Eu acho que vocês nunca imaginariam eu treinar ele Que eu nem tenho certeza se ele aparece na Emerald Olha só que merda E sim, meus amigos, ele aparece nesse jogo Acabei de dar uma mini pesquisada aqui E ele tem 1% de chance Adivinha em quem é? Coloca aí nos comentários Olha só, vou ser sincera com vocês Esse Pokémon aqui demorou pra aparecer Eu não sabia que ele era tão raro assim não Eu acabei matando ele, olha só Ainda bem que eu dei Save State Ainda bem que eu dei Save State Por quê? Nossa, não botei nome Puta que merda, vou dar Save State de novo Veruca Vamos ver se ela tá boa Cadê Pokémon Veruca Sumari Relax Red Ataque 6 Vamos com a Veruca mesmo Ok, então vamos lá Eu só simplesmente não sei como que eu vou passar desse ginásio Ah não, sei sim Eu vou usar uma de Keep Pra ficar bem mais fácil Vou aproveitar pra pegar um XPzinho aqui com ele também Só que obviamente eu vou usar a Veruca também Porque eu não quero deixar ela de fora Porque seria sacanagem Eu nem utilizar o Pokémon que eu vou utilizar na equipe toda Na equipe toda No jogo todo eu não utilizar ele no primeiro de nada, né pô? E eu vou ser bem sincero com vocês Eu acho que dá pra solar Só com Zig Zagum se minha estratégia der certo É três Pokémons que ela tem? Não lembro Vamos começar então usando Send Attack Usar o Rock Tomb Filha da puta, né véi? Já não vai dar muito certo Tail Whip, Tail Whip Agora Red Butt Não vai dar muito certo não Mas... Pode ser que der certo ainda Ok, deixa eu vir aqui e utilizar uma Pochonzinha Só pra gente também ganhar aquela vantagem, né? Vamos lá A estratégia é essa, mano Usar Send Attack Deixa eu levar o Pico pra lá Pelo menos a capizinha aqui da Veruca Pra talvez na próxima batalha eu conseguir levar Foda-se o Rock Tomb também Não tá ajudando, né parceiro? A estratégia é usar Send Attack Send Attack Send Attack Se ele vai acertar um golpe aqui Eu já era Mas... Eu acho que ainda dá pra dar bom E agora A gente ficar utilizando o Tail Whip A gente vai ver, mano Quem vai ter mais paciência Pra poder usar o Tail Whip e Harding? A gente vai ficar assim infinitamente Mas eu não tô nem aí A batalha vai ser tipo Batalha Caterpie contra Caterpie Porém aqui eu vou ficar usando o Tail Whip Ele vai ficar usando o Harding Mano, quanto que ele tem De PP no Harding? Pelo amor de Deus Já foi todo o meu PP Mano, agora simplesmente Não tem como levar E ele não para de usar Harding, cara Puta que pariu Acho que ele não utilizou Nossa, ele ainda usou Block Não vou poder trocar de Pokémon Me fudir Deixa eu ver se um Axe Até que ajuda em alguma coisa Redbutt Nossa, não ajudou em nada O dano continua o mesmo O foda que ele ainda tem Rock Tomb Que tá acertando Não sei como Pelo amor de Deus E olha que eu diminuiu A Curece dele No máximo Não tem como diminuir mais Agora Nossa, o Redbutt acabou também Eu nem vi Agora é só de Tucko Se ele não me acertar Tá bom Mas se ele me acertar Também já era Essa sobrou Minha de equipe Não ia ter como ganhar Dona Cepas Nem fodendo Water Gun agora E rezar pra levar O mais rápido possível E GG Carai Boa Primeiro ginásio derrotado Injustamente Mas derrotado Foda-se E chegamos em Dealford Deixa eu mostrar uma parada Pra vocês aqui Bem no comecinho da ilha A gente já entrando Nessa casa aqui Vai ter esse brother Que vai dar pra gente Um item chamado Silk Scarf Pra quem manja dos inglês Aí já dá pra saber Que esse item aqui Vai ser muito bom Pra colocar No Pokémon Chamado Veruca Por quê? Esse golpe vai aumentar O power Esse golpe porra Este item vai aumentar O poder Dos golpes Do tipo normal Então vai ser muito bom Pra Veruca E já tá no comecinho Do jogo né Nice demais E aqui em Dealford também Já vou pegar o próximo Membro de uma equipe Que é o Sunbly E aqui em Granite Cave Na parte de baixo A gente vai ter Uma chance De 10% De encontrar ele Caso você estude Eu só não me engano Acho que é na versão Do Pokémon Ruby Ruby? É, é na do Pokémon Ruby mesmo Ele não vai aparecer Tá? Ele só aparece em Emeralds e Safira Nesse exato local Que eu estou falando Aí Apareceu Meu Deus do céu Demorou pra caralho Eu tô fudido Pra achar o Vubit Sim, acabei dando spoiler Do Pokémon que eu falei Que tinha 1% De chance de aparecer E é o Vubit Esse Pokémon vai dar trabalho Pra achar, mano 1% Oxi, sendo de ataque Eu não tava usando Por quê? Ah, que nai A habilidade dele Boa, já deixei O H-Pedrino baixo E cara, como eu quero Pegar ele com a Premier Ball Ele e o Vubit Eu vou acabar dando Um save state aqui Pra poder pegar ele Só pra isso, beleza? Pra poder pegar com a Premier Ball Porque a Premier Ball É dificilzinho de conseguir Tem que comprar 10 Pokébolas Boa, peguei Com a Premier Ball E vamo lá então Vamo lá de Diamond Esse vai ser o nome Do nosso querido Sambly E já vou aproveitar Aqui NatureHash De um golpezinho Ele veio com um golpezinho Night Shade Boa Maluco Dei mais 2 passos Encontrei outro Sambly Level 10 ainda Puta que me pariu Aproveitar que eu tô aqui Já vou pegar Entregar Letter Pro Steven Eu entreguei Eu vou pegar, né? Eu não lembro Mas eu já pego a Steel Wing Também Que é uma TM Que cara Nossa geração ficou muito boa Já que em Pokémon Emerald Ela não é tudo isso Mas se você não tiver Nenhum golpe de tipo Metal bom Que você acha Que você precise Utilize Steel Wing Olha só Não querendo ser arrogante Mas sendo arrogante É GG É impossível Eu perder a batalha Contra o Brawly Aqui Com o Diamond Na minha equipe Porque simplesmente O Diamond É um Pokémon Do tipo Fantasma E o Brawly Velho Ele tem Só golpes Lutadores E tipos Normal Então Eu simplesmente Vou fazer o que? Vou usar um Lear Aqui Ele é um Buck Up E não adiantou de nada Eu usar um Lear Mas eu só vou usar Astonish Até eu conseguir Levar uma Chop Posso começar Na Night Shade Que ele tem dano neutro Fica melhor Do que usar Astonish Nessa altura do campeonato E pô É GG Não tem como perder Aqui né Nem se eu errar O golpe Aqui no Midi Tite Que normalmente Ele usaria Fox Punch Perderia Impossível De eu perder Aqui Sinto muito Brawly Você é fácil Demais Velho Ah pô Aqui tô com dificuldade Passar o Brawly Que que eu faço Usa O Subly É GG Pode usar ele Até no level Que ele tava Velho Porque nenhum Dos Pokémons Do Brawly Vai conseguir te acertar E ele tá usando Só Buck Up Porque nenhum golpe Faz Agora é só terminar De levar uma corrida E já era O ginásio Mais fácil do mundo Aí Veruca Tá evoluindo Eu tô pausando Então muitas vezes Pode ser que eu Acabe entregando No meio da evolução Até porque eu não tô pesquisando Que leva Que os Pokémons evoluem Já aqui Não é necessário Né pô Minha equipe vai ficar Forte pra caralho E agora Vamos para a saga Encontrar O Vulbit Pokémon com 1% De chance De aparecer Isso vai demorar Para um caralho Mas uma hora Ou outra Ele aparece Finalmente Apareceu Depois de mais ou menos Eu acho que uns 10 minutos Aqui com o Speed Ligado Vulbit O Pokémon Que velho Eu prometo Pra vocês Que Prometo porra nenhuma E eu vou meter um Save Stage Aqui Porque essa porra Aqui foi difícil Pra caralho De achar Nossa Pra me ajudar Ele tem um Light Puta merda Toma no cu Eu também quero pegar ele Com a Premier Ball Então vai ser Save Stage Também Foda-se Pegamos O nome dele vai ser Bug Porque né Genericão Inseto Bug Inglês Foda-se Olha Pode ser que ele surpreenda Muito vocês Ou pode ser que ele decepcione Também Já não posso garantir nada Mas eu acho que ele vai ser Um bom Pokémon Aqui nessa equipe Eu acho que nunca Nenhum de vocês Trinou esse Pokémon Alguém já trilou? Comenta aí Voltei E Na verdade Na equipe Sai level Veruca level 24 Bug level 25 E Diamonds Level 24 Tô que pique O mais interessante de tudo É que eu já tomei umas duas derrotas pro Watson Só que teve um grande problema Na hora que eu fui olhar O alcance do microfone tava no máximo O áudio tava estourado Se não tiver agora essa porra também Deixa eu dar uma olhada Mano o bagulho ia mudar sozinho Tava um pouquinho mais alto do que agora Mas toma aí Vamos lá A estratégia vai ser o seguinte Eu vou usar Save Stage Até ganhar Foda-se Mentira Eu vou começar aqui tentando levar o Voltorbid Tail Whip E Redbutt Boa Electrike Dá pra levar de Redbutt também Nem precisa usar Tail Whip Eu acho que sou um otário mesmo Magneton Deixa eu usar um Tail Whip Deixa eu tentar um Syndiatek também Aqui Só pra diminuir aquele acuracizinho dele E ele poder errar alguns golpes no Diamond Vamos de Nightshade Que é a melhor opção que eu tenho aqui Infelizmente Filha da puta Usando com o Fruzzerade Não tem problema Porque o Diamond é brabo Pô Só mais Ó Não errou Agora tomou né Filha da puta Nossa Mano do céu Que azar que eu tomei agora Ok Deixa eu meter um Double Team Já tá com a acuracizinha diminuindo Double Team de novo Tomei um Thunder Rave Isso aí faz parra Tail Glow Não tem problema Vamos usar mais um Tail Glow aqui Agora é Signal Beam É tudo que eu tenho É tudo que me resta Caraca Já vou perder de novo velho Primeira vez eu dei sorte nessa porra Vai tomar no cu também jogo Vamos de novo pra cima então Porque hoje o Paita Elétrico Hoje eu quero pelo menos Derrotar a Flannery né Que é a quarta líder do ginásio Acho que tem tempo né Não der tempo também Que se foda Se me paralisar agora é sacanagem né Puta que pariu Vem pra cima Magneton Vem Vem Toma um Syndiatek Só pra ficar esperto Toma outro então Pode vir de Sonic Abul Não tem problema Vai tomar Tail Whip aqui na lata Por quê? Porque eu quero Filha da puta E agora vamos de Night Shade Boa moleque Mais um Nice Mais um Mais um Vamos lá Vamos pra cima Que dessa vez dá pra levar Magneton de boa Boa Ok Magnet Trike Eu vou mandar linkado Espero que ele não use o Howly Porque eu vou usar uma Super Push Aqui pra recuperar o HP do Diamond E foda-se Ah porque você tá usando Sua 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 Kills Aquele da boitinha Né meu filho Só pra gente ficar mais facia Uma Tail Glow Boa Mais um Tail Glow Só pra aquele buffzinho Se eu tomar uma aqui também Eu tô fudido Mas tá tudo bem Eu acho que não tem golpe físico Nesse Rombato Tá usando rolo Por quê? Seu fraco Derrotado Só perdeu 5 vezes Só Tá de bom tamanho Ganhei o TM34 Shockwave Já vou poder colocar No No Vulbet Que é um bom Pokémon Cara Mentira né Não Ele é horrível Não treino Olha só Vou mandar um papo Vou pegar um Pokémon Que surpreendentemente Eu acho que ele vai ser bem forte E é por isso que eu tô falando mano Eu vou montar uma equipe Com Pokémon que eu ainda não utilizei Porém não vai ser uma equipe ruim Não que a de Left Greens Fosse ruim Ela era uma equipe boa também Mas cara Essa aqui vai sair forte De uma forma que mano Eu não entendo Boa Peguei o Spank Eu nem falei que era ele né mano Mas é o Spank Basicamente que eu vou pegar Mano Eu ia colocar leito Como se fosse tipo Um trocadilho com leitão Mas não ficou muito bem leito né Então tá aí leitão Do ursinho Puff mano Quem fala que não parece Vai tomar no cu Mas eu sinto muito Então eu não sou muito bem criativo Com nomes Mas ele é um belo Pokémon Mais pra frente Ele ainda vai aprender Calm Mind Ele vai ficar Ó top Bom eu acho que agora Ele vai evoluir Leitão Sim eu dei uma bela De uma treinada nele Lá no Monte Chamney Não no Monte Chamney Mas naquela parte de cima Do mapa Tá ligado É que eu nunca lembro O nome daquela cidade Mas eu vou dar uma olhadinha Com vocês Primeiro vamos ver Essa gloriosa evolução Pra esse Pokémon feio Eu não gosto do design Do Spank Mas velho Gruping Gruping Na verdade né Grumpig Mas querendo ou não Ele acaba sendo um Pokémon Fortinho Mas não é de que eu treinei Deixa eu mostrar aqui pra vocês Eu treinei basicamente Nessa rota aqui A 111 Aqui vai ter basicamente Uma casinha Que vai ter uma veinha Que cura seus Pokémons E aqui vai ter um monte De espinda Pra você bater Vai ser muito bom Pra treinar seu Spank Até porque o Spank Tava ganhando muito XP Já o bug não Muito estranho isso aí Bom vou ser sincero Ao falar com vocês Que eu não lembro Basicamente de nada Eu tenho quase certeza Que ela tem um Magma E um Turkle Turkle é óbvio E provavelmente Ela deve ter um Numeon Agora se ela tem um Camerupt Eu já não me lembro E se tiver eu tô fudido Bora pra cima Então Red Blitzin Só para aquela brincadeira Pode usar todos os Posh Que você quiser Meu querido Slugman Nem Magma O nome do Pokémon Meu Deus do céu O Burrice tá Tá muito superior E tem um Camerupt Que vai tomar 100 de Attack Nossa A Luguma acertou um Overheat Não tem problema não Pode usar Potion já Tá com o ataque nerfado Nerfou de novo Tá de boa Agora Eu vou tentar fazer uma cagada aqui Double Team Também é Track Double Team de novo Tem o Glow Tem o Glow Acerta tem o Glow Cara Signal Beam É mais ou menos E agora é Shockwave Meu Deus Que estratégia foda Pelo amor de Deus Vamos treinar o Leitão então Com o Psybian Já deu Confusion Nice Nossa Me paralisou Mas ganhamos GG A Flannery não tem segredo Só tacar ali Pokémon do Tipo Água Mentira Até que o Pokémon do Tipo Água Você pode ter uma desvantagem Porque ela usa Sunny Day E Sunny Day Nerfa os golpes do Tipo Água E aqui a gente vai pegar o Gugugless Que vai ser o item Que a gente vai precisar Pra pegar o próximo Pokémon Bom Nosso próximo Pokémon A gente vai pegar aqui no deserto E não tem segredo É o Kaknir Eu adoro esse Pokémon Simplesmente adoro Ah Pok Ele é um dos mais fortes do jogo Não Ah Pok Então o que você tá treinando ele Porque a ideia do vídeo É treinar Pokémons Que eu quase nunca treino Que aliás Não é o caso desse Mas eu tenho certeza Que muitos de vocês Nunca treinaram Kaknir E nem recomendo muito Eu treino ele Porque eu gosto dele Porque o James teve um E eu sou fã do James E é isso Então né Em honra Esse grande personagem Que eu amo Eu vou colocar James E não é o James Da salada de frutas Bom Essa parte aqui É na caferna Na caferna Na caverna de Dilford Deixa eu mostrar até pra vocês No mapa Antes que vocês falarem Ah não sei onde é Bom O Videl Turf E aqui A rota 16 Onde tem a caverna de Dilford O caverna de Videl Turf Eu não sei exatamente o que é Mas bom A gente vai conversar com esse 4 zoa aqui 1, 2, 3 Opa Errei Bom É que Já sou dois passos Black Glasses Basicamente um item Do tipo Dark É entre aspas Tipo Dark É um item que vai aumentar Os golpes do tipo Dark Que eu vou colocar no Diamond Porque ele tem frente até Que pode ajudar No próximo final Posso mandar o papo? Eu sou Leio Norman Relativamente de primeira e de boa Só que o meu correu inesperado Tava pausado Ainda bem que eu dei save state Antes de enfrentar ele Senão eu ia perder Um puta treinamento do James Velho Nossa Meu Deus do céu E agora? Agora eu posso perder várias vezes Puta que me pariu O que eu sofri de derrota no Watson Eu não sofri aqui E agora provavelmente eu vou sofrer Mas vamos dar a mesma estratégia Vamos começar com a Veruca Pelo amor de Deus Dei tudo certo novamente Tem Whipzinho aqui Pode diminuir aquela defesa Redbutt Mais um Redbutt Já dá pra levar Pô A level 32 Slaking mano Se der na mesma do que antes O James vai sobreviver Sobreviveu E mesmo assim Pô Dei muito bom O Rolf Ele vai sobreviver Oxi Tá errando todos os golpes Meu querido Que que é isso cara Faz um Rolf então Que hoje eu tô Hoje eu tô maluco Hoje a minha avó tá maluco Tanta coisa Nossa O James Solano Slaking Eu nunca imaginei isso Que na minha vida Pelo amor de Deus Vigoroth já acaba sendo Um pouco mais complicado Mas eu vou tentar acertar Um Leet Seed nele Já acertei Já tá tudo de boa E também E o problema do Vigoroth É que ele tem Qual que é o nome Ele tem Um golpezinho Que Como que eu posso dizer Basicamente ele consegue Levar Pokémon Do tipo de fantasma Já o Lailone Que é o último Não Ah foi de boa Do mesmo jeito Caralho Fiquei Eu tenho várias dificuldades Agora Então velho Fint Attack Mas GG Ele pode usar quantos Belly Drone ele quiser Porque ele não tem golpe De outro tipo Pra acertar tipo fantasma É triste Derrotei ele duas vezes Bem fácil Posso fazer até Pela terceira agora Foda-se Agora a gente vai ganhar Temezinha Surf E Sério Eu tava com medo De dessa vez Sofrer Sofrer Não consegui passar Que nem eu passei Da vez Da vez Da vez Da ter passado Foi até Tipo pior Perdi uns Pokémons a mais Dessa vez foi melhor E bom Eu já vou fechando A parte Essa parte Primeira parte Por aqui Por que que eu vou fechar A primeira parte Por aqui Agora que eu notei Eu não tenho nem Pokémons tipo água Né velho Ah se bem que a Veruca Aprende Surf Eu posso colocar Surf Pra não ficar precisando Utilizar outro Pokémon Como cobaia né Né Dei sorte até Eu vou deixar pra próxima parte Foda-se Mentira Eu vou fechar Porque eu quero fazer suspense Vocês podem ver Que já tem 5 Pokémons Na minha equipe Só falta um E eu quero que vocês Adivinem qual vai ser O último Pokémon Na minha equipe Quem acertar velho Não vai ganhar porra nenhuma Até porque eu sou mais pobre Do que vocês E é isso Mas pô Tenta acertar aí É um Pokémon inesperado Que eu acho que ninguém Velho Ninguém vai acertar É um Pokémon totalmente Velho Aleatório aí Do jogo Vocês não vão acertar nem fudendo Mas fica aí o desafio Até a próxima parte Valeu Falou E fui E dessa vez tá gravando Fui